Fala, família do rádio! Tranquilo? Valor que eu estou cobrando no anúncio da minha rádio e como que eu fiz a proposta comercial. Bom, você franqueado da rede, a sua rádio é o mesmo que está lá, o mesmo modelo que está lá no painel pra você de conteúdos, pra você baixar. Baixei aquele conteúdo, como eu estou falando, essa rádio 027 eu estou fazendo tudo baseado no que tem na rede, no que está lá na rede disponível, então é claro, você tem que fazer a sua parte também, mas ali tem um guia bem legal pra você poder desenvolver a sua rádio, e ali é a mesma coisa, quem for pedir, ah, me manda um modelo, que muita gente pergunta, tá lá. Você franqueado da rede, sua rádio está lá pra você fazer download, só coloquei as minhas informações lá, da rádio que eu estou oferecendo. Agora sobre valores, quanto cobrar? Bom, pessoal, ah, vocês devem estar percebendo, estou com o uniforme aqui, mandei fazer a camisa da rede, sua rádio, porque agora nesse período político, estou participando de algumas reuniões, muita gente vindo aqui também, então assim, achei importante, só coloquei aqui a logo bordada no bolso, porque não coloquei nada atrás, não coloquei divulgação, porque é o que eu falei, eu quero ser identificado que estou numa empresa, eu não estou usando o uniforme para divulgar a minha empresa, eu acho muito legal isso aí, é, claro, se eu tivesse uma rádio aqui, um exemplo, a rádio 027, eu colocaria aqui e colocaria o endereço do site nas costas, mas como eu só quero ser identificado que eu estou representando uma empresa, então eu só coloquei aqui no bolso, tá bom, pessoal? Agora falando sobre valores de anúncios, muita gente tem essa dúvida de quanto cobrar, de quanto deve cobrar e como vender, duas coisas, primeira coisa, para você começar a vender, venda o primeiro, se você vender o primeiro, você vai entender o que o seu cliente quer e como você deve conversar com o seu cliente, como você vai direcionar essa conversa, então assim, ah, 10 reais o primeiro anúncio, não tem problema, venda, venda 2, 3, até você engrenar nesse mercado da venda, você entender. E sobre valores, é, você está, começou a vender, está vendendo o seu anúncio a 150 reais, tem gente procurando, coloca 300, ah, não sei se eu vou vender, não sei o que, se você sentir que tem uma procura e que tem gente pesquisando, mantenha esse valor, porque se você vender o primeiro nesse valor, você vai conseguir vender os outros também, o difícil é sempre o primeiro, os outros vão sempre ser mais fáceis e vão aparecer, tá, pessoal? Então, assim, eu falo isso com experiência, comprei muitos shows, vendi muitos shows, fui muito contratado, então sempre tinha essa média. Quando você vê que o negócio está bom, você joga um pouquinho para cima ou muito para cima e espera um pouco. Mesmo que no começo tenha uma dificuldade, depois foi o primeiro, começa a ir embora nesse valor. É assim que eu sempre tive a métrica de quanto eu devo cobrar. Agora, outra coisa, eu vejo muita gente colocando anúncio em um web rádio de 150 reais. Acho legal essa média, 100, 150, você que está no comércio ali, mas muito cuidado, eu já falei isso aqui. Na sua tabela, você tem que ter o preço cheio. Um exemplo, o mínimo que está na minha tabela é 1.500 reais. Aí fala, colosso, alguém dá 1.500 reais? Já vou falar que dá, você consegue vender. Você vender para o comércio é uma coisa, 150 reais, 100 reais o seu anúncio. Ali você vende para o comércio legal, 100 reais, bacana. É um preço legal, dependendo, você consegue ter um dinheiro legal vendendo o seu patrocínio a 150 reais. Não estou falando questão de valor, tá? Só que acontece um negócio, pessoal, igual eu. Eu já estou procurando, é uma grande empresa que eu estou procurando, é um dos ícones do turismo, do Espírito Santo, que eu estou procurando para patrocinar este programa. Então, o que acontece? Então, são empresas grandes que eu estou procurando. Mas é legal porque tem a ver com o conteúdo que eu tenho, já falei isso aqui também. Então, vai somar para a empresa e para a rádio, não só o financeiro, mas também o conteúdo deles. Então, assim, você sai procurar alguma empresa que tenha a ver, eu já falei sobre isso aqui. E outra coisa, como eu estava falando, quando você vai atrás de empresa grande, normalmente é agência. A agência trabalha da seguinte forma, você pega o seu anúncio e ela fica com 20% do que de toda a mídia feita na empresa. Então, assim, se você cobra 100 reais, se ela for fazer 20%, ela vai ganhar 20 reais. Ela não vai ter um trabalho para mandar, aí tem que emitir nota, você tem que mandar o comprovante que rodou a mídia, tem que mandar o print, tem que mandar um comprovante, elas vão pedir algumas coisas. Mesmo, às vezes, os donos, já aconteceu isso comigo, o dono quer, mas o dono fala, vou ver com a minha empresa responsável, vou ver com a empresa de marketing responsável e te manda para a agência. Então, assim, isso pode acontecer. Então, você tem que ter a tabela cheia, por quê? Numa empresa dessa, você joga os 1.500 reais, 2.000, 3.000. Eu já mostrei aqui no grupo uma transação nossa, aí já era outra esfera, já era de governo, que a diária do banner era 700 reais. Então, assim, você imagina se você for lá e tiver lá, ah, o meu banner aqui é 50 reais por mês. É mais difícil. Então, você tem que ter essa tabela cheia, até para você poder, depois, você não ter problema, alguém falar, ah, eu pago 100 reais para ele por mês, fulano está pagando, lá está ganhando mil reais por mês. Então, o que acontece? Você fala, não, eu dei desconto. Então, quando você for chegar no cliente, eu, pelo menos, faço dessa forma, tá, pessoal? É uma coisa que eu trabalho dessa forma, aí cada um acha a sua forma de melhor de trabalhar. Aí você chega que eu estou vendendo aqui a 100 reais para o meu amigo aqui da esquina, que não tem problema nenhum. Mas você não emite nota, não faz nada, beleza. Aí você consegue, a prefeitura está cobrando mil da prefeitura, 2.000, 3.000 da prefeitura. Aí você não fala, como pode? Se aqui paga 100 e lá paga 3.000. Futuramente isso pode dar um problema. Então, esse valor máximo de 3.000, você tem que ter na sua tabela, para você não ter problema. E para você ter essa versatilidade de negociar, dependendo da empresa, é um valor. Se você for jogar na agência, se jogar muito barato, eles não vão fechar também. Então, se mesmo o seu produto sendo bom, por quê? Normalmente a agência ganha, como eu falei, ganha em cima um percentual. E eles não vão ter trabalho com um negócio de R$50,00, R$100,00 por mês. E existe grandes empresas. Por isso que muita gente fala, ah, é a mídia convencional, rádio, televisão convencional está morrendo. Não, porque eles têm um preço cheio. Para eles, é interessante. Então, assim, a gente ainda é refém de muitas agências por aí, tá, pessoal? Não que a agência faz errado. Eles estão certos. Porque realmente gera um trabalho. Emitir todas as notas, todos os negativos, o comprovante, dá um trabalho fazer isso aí. Então, às vezes, é melhor já ir numa empresa grande, de convencional, que tem um preço de tabela cheia bacana para trabalhar e que dá resultado também, assim como nós, na web. Então, assim, sempre se atentar a isso aí, porque às vezes você consegue pegar uma prefeitura, uma câmara, uma assembleia, ou uma empresa grande, como eu estou negociando, que eu não vou negociar a R$200,00, R$300,00. Estou negociando um preço mais alto. Então, eu tenho essa tabela de preço que eu já jogo lá em cima, no máximo, e aí fala, ah, por que que fulano paga R$100,00? Ganhou 300% de desconto, 100% de desconto, 90% de desconto, não tem problema você fazer isso. Aí você coloca no contrato do cara que, fechando ali, ganha um desconto de 90%, 100%, 100%, aí é com você, tá bom, pessoal? Espero poder ter ajudado vocês. Como eu já falei, quem tiver dúvidas sobre modelo de contrato, modelo de proposta comercial, essas coisas de PI, tem tudo lá na sua rádio digital, no painel de conteúdos, lá na sua rádio, é só entrar lá, os nossos clientes logam lá e entram, e tem muita gente que pode perguntar, mas é assim, Colosso, e por que que é barato? É só R$50,00 para se filiar? Justamente por causa disso aí, porque nós queremos que todo mundo tenha acesso. O interessante disso aí é todo mundo tenha acesso, porque nós temos consciência que nós poderíamos cobrar mais caro esse serviço com stream completo, site, aplicativo, a rede e mais esse conteúdo, ninguém oferece isso, mas a nossa intenção é realmente que todo mundo tenha acesso. Ah, mas por que isso? Porque através disso aí também aparece outro serviço para nós, personalização, é como eu falo muito aqui, o trabalho que nós fazemos aqui é para o público, mas o nosso serviço não é público, então assim, quando alguém quer uma personalização, o valor é separar, nós montamos tudo isso para a empresa, para as rádios, quem está iniciando, vinhetas cantadas, programação musical, mas tem um valor da personalização em cima disso. E a rede está ali, e se você seguir tudo como eu estou fazendo nessa rádio 027 no programa Capixabando, só usando todo o conteúdo da rede, dá super certo, tá bom pessoal? Fiquem com Deus, que o Papai do Céu abençoe cada vez mais. Valeu!